FLEXI DEUS Botei o meu CD pra tocar no paredão Eita forrozão, eita forrozão Botei o meu CD pra tocar no paredão Eita que é pressão, eita que é pressão O forrozeiro tá no meio do salão Eita que banda boa, eita que curtição O forrozão vai rolar a noite inteira E a galera forrozeira Eu vou cantar nesse refrão Eita que banda boa Forro que cigarote 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 É pressão Posse, passe, passe FLEXI DEUS FLEXI DEUS Botei o meu CD pra tocar no paredão Eita forrozão Eita forrozão Botei o meu CD pra tocar no paredão Eita que é pressão, eita que é pressão Botei o meu CD pra tocar Eita forrozão Eita forrozão Botei o meu CD pra tocar no paredão Eita que é pressão, eita que é pressão O forrozeiro tá no meio do salão, eita que banda boa, eita que curtição O forrozão vai rolar a noite inteira e a galera forrozeira Eu vou cantando esse refrão, eita que banda boa A rock chingarote, eita que banda boa A rock chingarote Eita que banda boa, a rock chingarote Eita que banda boa, a rock chingarote Eita que banda boa, a rock chingarote Chama Chama Chigarate Isso é pressão papai Torce, torce, torce Black Cibis Black Cibis Black Cibis Ei, que é forrazão Isso é forro que Chigarate, meu patrão Alô, Rafael Rocha Potência O melhor técnico em instalação elétrica do Ceará Pense na alegria de você ter me deixado Tô de matelado, tô de matelado Solteiro na farra, lasgado no meio do mundo Um copo de cachaça, 100% vagabundo Pense na alegria de você ter me deixado Tô de matelado, tô de matelado Solteiro na farra, lasgado no meio do mundo Um copo de cachaça, 100% vagabundo Queria ver meu mal, mas agora eu estou bem Pegando todo mundo, eu não sou de ninguém Teve sua chance, não valorizou Agora vê se me esquece, o seu tempo acabou A mulherada tá correndo atrás de mim Solteiro na balada, tô facinho, facinho Tá todo mundo, bebo na frente do paredão Aumentou só aí Eita, porrozão Pense na alegria de você ter me deixado Tô de matelado, tô de matelado Solteiro na farra, lasgado no meio do mundo Um copo de cachaça, 100% vagabundo Pense na alegria de você ter me deixado Tô de matelado, tô de matelado Solteiro na farra, lasgado no meio do mundo Um copo de cachaça, 100% vagabundo Pense na alegria de você ter me deixado Tô de matelado, tô de matelado Solteiro na farra, lasgado no meio do mundo Um copo de cachaça, 100% vagabundo Pense na alegria de você ter me deixado Tô de matelado, tô de matelado Solteiro na farra, lasgado no meio do mundo Um copo de cachaça, 100% vagabundo Queria ver meu mal, mas agora eu estou bem Pegando todo mundo, eu não sou de ninguém Teve sua chance, não valorizou Agora vê se me esquece, o seu tempo acabou A mulherada tá correndo atrás de mim Solteiro na balada, tô facinho, facinho Tá todo mundo, bebo na frente do paredão Aumentou só aí, eita forrozão Pense na alegria de você ter me deixado Tô de matelado, tô de matelado Solteiro na farra, lasgado no meio do mundo Um copo de cachaça, 100% vagabundo Pense na alegria de você ter me deixado Tô de matelado, tô de matelado Solteiro na farra, lasgado no meio do mundo Um copo de cachaça, 100% vagabundo Nec Cibis Nec Cibis Nec Cibis O melhor técnico em instalação elétrica do Ceará Eu inventei que eu era Filhinho de papai Só chegava na balada Bonito pra caralho Rolex falso no braço iPhone do Paraguai Só dava uma de rico E a galera cai Eu inventei que eu era Filhinho de papai Só chegava na balada Bonito pra caralho Rolex falso no braço iPhone do Paraguai Só dava uma de rico E a galera cai Ela não quer saber Se o meu carro é importado E o do mundo tá, ela tá me rendendo fiado Ela tá pensando Que eu sou engenheirado E eu tô pensando Que na segunda eu tô lascado Mulher eu sou maluco É tchucu, tchucu, tchucu Toque, toque, buku, buku É tchucu, tchucu Mulher eu sou maluco É tchucu, tchucu, tchucu Toque, toque, buku, buku É tchucu, tchucu Mulher eu sou maluco É tchucu, tchucu, tchucu Toque, toque, buku, buku É tchucu, tchucu Mulher eu sou maluco É tucu, 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 toque, 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 toque É tucu, tucu, tucu Eita, seu menino é pressão Isso é forró que se garante, papai É só no tucu, tucu Alô, meu padrãozinho, queixinho, cedês O memorial, viu? Cuida, é pressão Toce, toce, toce Black Cedês Eu invento que eu era Filhinho de papai, só chegava na balada Bonito pra caralho, Rolex Falso no braço, iPhone do Paraguai Só dava um mar de rico e a galera cai Eu invento que eu era Filhinho de papai, só chegava na balada Bonito pra caralho, Rolex Falso no braço, iPhone do Paraguai Só dava um mar de rico e a galera cai Ela não quer saber se o meu carro é importado E o dono do bar já tá me vendo em um piado Ela tá pensando que eu sou endinheirado E eu tô pensando que na segunda eu tô lascado E com mulher eu sou maluco É tucu, 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 toque, 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 toque É tucu, 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 toque, 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 toque É tucu, 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 toque, 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 toque É tucu, 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 toque, 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 toque É tucu, tucu, tucu FLEXIBEAS 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 Mais uma pra dançar e se requebrar com o forró que se garante Alô meu padrãozinho Rafael Rocha Potência O melhor técnico em instalação elétrica do Ceará Tô solteiro, quem namora comigo Tô solteiro, amar é proibido Tô solteiro, quem namora comigo Tô solteiro, amar é proibido Quero só o amor, quero só o prazer Não quero nada sério, vim só pra te ver Sei que tô afim, não quero nem saber Quero essa noite ficar com você Tô solteiro, quem namora comigo Tô solteiro, amar é proibido Tô solteiro, quem namora comigo Tô solteiro, quem namora comigo Tô solteiro, quem namora comigo Tô solteiro, amar é proibido Tô solteiro, quem namora comigo Tô solteiro, amar é proibido Quero só o amor, quero só o prazer Não quero nada sério, não quero nada sério Não quero nada sério, vim só pra te ver Sei que tô afim, não quero nem saber Quero essa noite ficar com você Tô solteiro, quem namora comigo Tô solteiro, amar é proibido Tô solteiro, quem namora comigo Tô solteiro, amar é proibido Lec Cedis Lec Cedis Lec Cedis Lec Cedis Eita porrazão Alô meu patrão, tem o queixo e o Cedis Isso é moral, tamo junto e misturado Isso é forró que se garante, papai Dança, dança, dança Olha que todo mundo dança Todo mundo dança Na pegada da minha banda Quem não dança, se balança Todo mundo dança Todo mundo dança Na pegada da minha banda Quem não dança, se balança Olha que todo mundo dança Todo mundo dança Na pegada da minha banda Quem não dança, se balança Todo mundo dança Todo mundo dança na pegada da minha banda Quem não dança se balança Pegada de primeira, safona arrastada Corneta estalando, pedal e caixa na cara Galera vai dançando, ninguém fica parado Melhor pro forrozeiro, tem que tocar arrastado Olha que todo mundo dança, todo mundo dança Na pegada da minha banda, quem não dança se balança Todo mundo dança, todo mundo dança Na pegada da minha banda, quem não dança se balança Olha que todo mundo dança, todo mundo dança Na pegada da minha banda, todo mundo se balança Todo mundo dança, todo mundo dança Na pegada da minha banda, quem não dança se balança Olha que todo mundo dança Todo mundo dança na pegada da minha banda Quem não dança se balança Todo mundo dança, todo mundo dança Na pegada da minha banda, quem não dança se balança Todo mundo dança, todo mundo dança Na pegada da minha banda, quem não dança se balança Todo mundo dança, todo mundo dança Na pegada da minha banda, quem não dança se balança Pegada de primeira, só fone arrastada Corneta instalando, pedal encaixando a cara Galera vai dançando, ninguém fica parado Melhor pro forrozeiro é tocar bem arrastado Olha que todo mundo dança, todo mundo dança Na pegada da minha banda, quem não dança se balança Todo mundo dança, todo mundo dança Na pegada da minha banda, quem não dança se balança Olha aqui, todo mundo dança, 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 dança Na pegada da minha banda, todo mundo se balança Todo mundo dança, todo mundo dança Na pegada da minha banda, quem não dança se balança Black Civis Alô, meu parceiro Rafael Rocha Potência O melhor técnico em instalação elétrica Do estado do Ceará Para o meu parceiro Queixão Cedês Leque Cedês Leque Cedês Todo amor Que você me deu Nunca mais vou esquecer Sei que errei Te magoei Hoje choro por você Mas eu peço seu perdão Não fui fiel com seu coração Te peço uma chance Pra recomeçar Pra recomeçar Um grande amor Não pode acabar Todo amor Te peço uma chance Te peço uma chance Pra recomeçar Um grande amor Não pode acabar Hoje eu estou aqui Lembrando de nós dois Dos momentos mais felizes I love you I love you Nas lembranças do passado Tchau Sucesso apaixonado Pra recordar e dançar Forró Forró que se garante Em nome de Samba Menores Todo amor Todo amor Que você me deu Nunca mais vou esquecer Nunca mais vou esquecer Sei que errei Sei que errei Te magoei Hoje choro por você Mas eu peço seu perdão Não fui fiel com seu coração Te peço uma chance Te peço uma chance Te peço uma chance Pra recomeçar Um grande amor Não pode acabar Hoje eu estou aqui Lembrando de nós dois Dos momentos mais felizes I love you Nas lembranças do passado O melhor tempo de instalação elétrica Sucesso pra recordar e dançar Forró Forró que se garante Para dançar forró Em nome de Samba Menezes Black Cibis Black Cibis Black Cibis Black Cibis Rafael Rocha Minha potência O melhor tempo de instalação elétrica Do estado do Ceará, hein? Vai Só de uma vez Não volte e vai Não volte e vai Aquele amor Ficou pra trás Você me untou Você mentiu E assim Eu não te quero mais Agora chegou a minha vez Chegou a minha vez Te dizer que não te quero Mas assim mesmo Eu vou sofrer Porque eu te amo demais Forró que se garante Show! Black Cibis Black Cibis E vai E vai Mas de uma vez Não volte e vai Não volte e vai Aquele amor Ficou pra trás Você me usou Você mentiu E assim Eu não te quero mais Agora chegou a minha vez Forró que se garante De dizer que não te quero Mas assim mesmo Eu vou sofrer Porque eu te amo demais Black Cibis Black Cibis Em nome de suma Leneses Forró que se garante Sucesso apaixonado pra dançar forró Alô meu parceiro Rafael Rocha Portência O melhor técnico de instalação elétrica do estado do Ceará Ele hein Alô queixão Cidês Esse é moral Forró que se garante Black Cibis Black Cibis Meu bem aprendi Se sem você eu não sou nada Muito sofri pra aprender É, 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 é És minha razão Seu céu, meu horizonte aberto A minha estrada para o amor João Meu bem aprendi É, 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 é. Foi", Meu, meu, sátago Sim éléments Badão Padão Posso fraquejar dessa espera infinita Não me deixa aqui tão só Não, 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 não O sol eu quero ver Brilhar de novo em meu caminho Preciso desse amor em mim Vem ver como estou Nada mais sou em meu viver Se você não voltar Na solidão Rei de morrer Só que forroque, cê garante! Black Cibius Black Cibius Eu bem aprendi Que sem você eu não sou nada Muito sofri pra aprender É espinha razão Meu céu, meu horizonte aberto A minha estrada para o amor O meu caminhão é triste O meu caminhão é triste Sim, tô sem você Meu céu mudou de cor Sem teu amor Sem teu amor Viva a pena Posso fraquejar nessa espera infinita Só não me deixa aqui tão só Não, 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 não Eu quero ver Eu quero ver Brilhar de novo em meu caminho Preciso desse amor Preciso desse amor em mim E vem ver como estou Nada mais sou em meu viver Se você não voltar Na solidão Na solidão Rei de morrer Black Cibius Black Cibius Black Cibius Black Cibius Black Cibius Meu nome é de Samba Menezes Abraça o meu parceiro Rafael Rocha Potência O melhor técnico em instalação elétrica do estado do Ceará Sou o que sou Por esse amor Por te querer te amar Sou vazio sem você Não vou deixar de te amar Volta e traz meus sonhos Volta e me faz viver Se lembre o quanto amei você Volta sem dar minha alma Volta pro coração Que bate no frio da solidão Black Cibius Black Cibius Sou o que sou Por esse amor Por te querer te amar Sou vazio sem você Não vou deixar de te amar Volta e traz meus sonhos Volta e me faz viver Se lembre o quanto amei você Voltar sem dar minha alma Voltar pro coração Que bate no frio da solidão Black Cibius Black Cibius Alô meu parceiro Rafael Rocha Potência O melhor técnico em instalação elétrica do estado do Ceará Para ele Para o meu parceiro Queixão Cibius Esse é moral Black Cibius Black Cibius E estou aqui Pensando em ti Que você deixou Um vazio em mim E assim que eu ando Pensando em você E nessa angústia Eu não sei viver Não vou sofrer Não vou chorar O seu amor Quero me matar Não consigo ficar Sem o seu amor Não faz assim E vão também me amar Sei que não mereço esse fim Não vou sofrer Não vou sofrer E não vou chorar O seu amor Quer me matar Em nome de Simão Menezes Já que o farro quer se garante Os meus sofreros apaixonados De dançar farró Black Cibius Black Cibius Estou aqui Pensando em ti Pensando em ti E você deixou Um vazio em mim E assim que eu ando Pensando em você Pensando em você E nessa angústia Eu não sei viver Não vou sofrer Não vou chorar O seu amor Quer me matar Eu não consigo ficar Sem o seu amor Não faz assim E vão também me amar Eu sei que não mereço esse fim Não vou sofrer Não vou sofrer Eu não vou chorar O seu amor Quer me matar Agora o meu parceiro Rafael Rocha, minha potência O melhor técnico de instalação elétrica do estado do Ceará Black CBS Se você, minha vida é tão vazia Já não suporto essa agonia De ficar longe de você Meu grande amor Já tentei Tirar você do pensamento E esquecer esse tormento Dessas loucuras que eu fiz Pra ter você Não dá mais Para viver Sofrendo assim Tenho que pensar um pouco em mim E esquecer a solidão Vai ser melhor pra mim Não vou mais sofrer Eu não vou mais chorar Eu não vou mais sofrer Não vou Não vou Black CBS Black CBS Black CBS Black CBS I think that's a closet Porque social é tão vazia Nãoostaria Ex Castle Black CBS de você meu grande amor já tentei tirar você do pensamento e esquecer esse tormento essas loucuras que eu fiz pra ter você quando amar para viver sofrendo assim tenho que pensar um pouco em mim e esquecer a solidão vai ser melhor pra mim não vou mais sofrer eu não vou mais chorar eu não vou mais sofrer preto vou Black Civis Black Civis Black Civis Black Civis Black Civis Obrigado.